A agricultora Morgana Guolo, da comunidade de linha Santa Inês, interior de Nova Prata do Iguaçu, lembra quando por aqui era tudo diferente. Quando era chuva era muito barro, e quando era poeira que não chovia, nossa, era muito, muito pó. Aí depois eles fizeram o calçamento, né? Aí melhorou, já melhorou um pouco. E agora ficou melhor ainda. É que o trecho de 13 quilômetros que liga as cidades de Boa Esperança e Nova Prata do Iguaçu foi asfaltado. A obra ficou concluída no início desse ano e é resultado de uma parceria entre os dois municípios e o governo do estado, que investiu aproximadamente 6 milhões de reais aqui na pavimentação. O trecho, além de ligar os dois municípios, encurta a viagem de quem segue a Cascavel em aproximadamente 20 quilômetros. A solenidade de inauguração estava agendada para a última semana na presença do governador do Paraná. Porém, foi cancelada devido às condições climáticas. Mas isso não faz muita diferença para os usuários e moradores das duas cidades. A agricultora Roseli Salete passou a infância na linha Santa Inês. Mais tarde se mudou para a cidade. Agora, aposentada e com o asfalto pronto, retornou morar aqui. Traz, assim, progresso, né? Valorizou muito aqui a propriedade também. Então, para nós aqui, eu digo assim, é um cantinho do céu. Só aproveitar agora. Só aproveitar, graças a Deus. Temos tudo tranquilo aí.